Oi gente, eu tô aqui no canal Ele Kids com o Davi E hoje a gente vai brincar em batalha agora Vocês nunca ouviram falar Porque daí eu vou Nossa irmã, tá todo bom, não sei o que Aí gente, pega um papel branco Dobra no meio Aí depois Coloca desse lado aqui não Ah, do que lado Aí você faz uma linha assim Um negócio É uma marca Aí a gente faz A gente faz os bonequinhos Eu sou o preto E a mamãe vai ser o azul escuro Aí a gente tá aqui A gente vai fazer os outros bonequinhos Cinco bonequinhos Aí a gente dobra assim o papel E risca Eu vou falar isso depois que a gente vai fazer Cada um escolhe o lugar que faz o bonequinho Aham Aqui Gente, você tá ficando com o meu boneco Não Aí eu vou esquecer Vira pra você Não, pode ser O preto não vai ser tão grande Nossa, também eu faço Porque aí eu consigo ver mais Mas aí a pessoa te acerta mais fácil Faz primeiro, depois eu faço Tá bom Minha mãe tá fazendo Eu tô fazendo Depois minha mãe tá fazendo Pode fazer junto Aí você vai Não dá Você vai ficar de cabeça pra baixo Pra cada um Faz o preto Aí eu vou fazer Aqui Que ela nunca vai acertar Aqui Ô Minnie Ô Minnie Ô Minnie Ô Minnie Boneco Do chaleco O negro boneco Um, dois, três, quatro O cinco Vai ser aqui na ponta Do chaleco Chaleco Esse daqui Mamã Ela vem na minha mão Ô galera Davi fez os bonequinhos dele Assim Quando você faz o bonequinho Muito em cima Ou muito na ponta A pessoa te acerta a face Porque na ponta São as pontas Dos dois lados E em cima também Então O legal É você fazer os bonequinhos Vou mostrar pra vocês Assim No meio E aqui É na minha ponta É fácil Eu te acertar Aqui Eu fiz aqui Eu te acerto Você tinha que fazer Igual você fez Outra vez É Mas hoje Eu vou começar Porque Hoje Que é lindo Eu vou fazer Até Desculpa A gente Porque hoje A gente já jogou Eu perdi Sabendo que eu sou Fizemos Cada um Esse é o meu campo Esse é o campo Do Davi Aí a gente já fez Um jogo Brincando Assim O time vermelho Meu Existe o escudo azul Foi o que eu perdi A minha mãe Ganhou com um bonequinho Porque eu tinha jogado Aqui três vezes Pra tentar acertar Esse daqui Aí a gente brincou Aí ela venceu Aí agora é minha vez Começar Entendeu galera Vou deixar aqui esse Então ensina pra galera Como que é Você pega assim Aí risca no lugar Aí você faz assim Dobra Aí você risca É bom com o lábio escuro Porque aí vai ficar Tipo uma manchinha Aí você faz outra bolinha Vai lá Vai Primeiro tiro Não deixa eu fazer No seu lado Esqueci De contar Eu esqueci De contar Aí você faz bem escuro Assim Faz bem força Na mão Olha lá Mostra Ele faz no campo dele Aí ele dobra o papel E vai riscar a bolinha Que ele fez Risquei com a galera Eu vou riscar aqui Cadê a bolinha? Aqui Pronto Arrisquei Então vai ser lá Do outro lado Que eu achei bem aqui Mostra Onde foi seu tiro Quase acertou Eu quase acertei aqui E o outro lado Estou risco Olha Eu vou matar logo Do Davi Que está ali Que eu já sei Que faço Tá tão fácil Ela é Tá tão fácil E ela é A tua bebê Ah Peguei você Eu acho Não atou Gente Olha Eu fiz um xizinho Em mim Mostra lá Com a cor Ah Uma bolita Mãe Vamos acertar ela Bolinha Essa daqui Essa daqui Que eu estou marcando Assim O dedo Já foi Agora é Agora é Vou levar o papel Uau Onde que foi? Aqui também Nossa sério Como que acertou Que É Nossa Minha sotaque Deu errado Você colocou na ponta Por isso Eu falei Que nas pontas São os mais fáceis Por isso Que eu coloquei Ali Mas tem mais Um bonequinho Ah Para mim É muito fácil Gente A gente vai fazer Dois rodadas Vai ficar muito grande O vídeo Então Se prepare Muito Muito Mais muito Mais muito Por favor Agora ele está Fazendo o vídeo E não se esquece De inscrever no Canal Ele Diz E deixa Um Like Que o nosso Gordo Está junto A gente vai fazer Uma série No canal Vamos Vamos lá O Pedro Agora Vai ganhar Porque eu Delemei Bem aqui Veja o seu bonequinho Eu vou Acertar Às vezes É bem O bonequinho dela E matei Eu vou acertar O bonequinho Um bar Já acertou No mesmo lugar Mas o único Que eu vou acertar É esse Olha lá Já falta Só dois Para mim ganhar O Davi Aceitou Só um Agora Eu vou acertar Com uma Traje Jacket Para ela Aqui Nossa Não pode contar Não pode contar Gente Eu estava contando Para saber Aí eu coloco O possível Do lado Acho que vai Acho que vai Acho bem Foi Bem na cara Dela Bem na cara Bem na cara Bem na cara Eu estou saindo da cama Bem aqui Acertei bem na cara Tá vendo que está bem na cara Estou saindo da cama Sem querer Agora eu vou sentar Vamos ver É um jeito Que meu cabelo Fica passando Fica na câmera Minha cabeça Também Quatro Cinco Três Dois Um Errou Eu sou muito bom Ó Ó Gente Um Foi Bem grande Pode ficar Muito Mal Olha Ali Não sei Aqui Aqui De novo De novo Vem aqui De novo Vem aqui Vem aqui Caiu em cima da bolinha Linha Dos que a gente se juntava Eu já tinha fazido Eu já tinha fazido Não é aquela, é essa. Eu não vi, fiz mais uma, eu tinha aceitado seu boneco, e essa... Que nem possível. Aí, tem uma quina bem na varinha ali, mas que vem no cabal. Sou eu. Eu achei que ele me tocasse. Eu fico com o mesmo. Nossa, faltam dois bonequinhos pra minha mãe, então eu tô doido que eu fiz pra mim. Nossa, a gente tá empatado, eu virei no jogo. Vamos ver aí? Sim. Vamos rápido pra galera assistir tudo. Tem mais uma partida. Aí eu vou dobrar, né, esse negócio, e vou errar. Faltou um milímetro, gente. Quando você acertar aqui assim, você coloca mais pro lado, que aí vai assim, tipo assim, tomar reto. Olha o preto, olha o preto, preto. O preto, oito, nove, dez, vinte, cinco. Ha, ha, ha. Não, meu filho daquele. E você, olha lá. Não, tô. Pegou ele. Agora falta um bonequinho pra mim. Que bonequinho? Que bonequinho? Minha mãe não é. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Tá bom. Não, você tem que colocar pra cá. Entende? Sim. Vamos lá. Eu preciso acertar ele. Não dá? Não pode limpar, se você contar com a mente, não. Não. Vamos ver se eu consigo. Ela vai me acertar, gente. Eu não aceito. Gente, eu não aceitei. Um milésimo. Babiói. Olha aqui. Sabe a bolinha? Tá do lado? Tá com a frente, hein? Quase, quase. Quase. Acertei na casa do boneco. Cadê? Ih, não. Você acertou. Ah, não. Acertou ele, ó. Viu? Eu acertei com mais nada, ó. É. Que mamãe. 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 Eu virei o jogo. Mostra pra galera. Mostra pra galera. Virou jogo, ó. Aqui, ó. Tem um boneco meu e um boneco do Davi. Agora é a minha vez. Errou. 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 Não acertou, gente. Não acertou. Não acertou. Pelo Deus, não acertou. Eu não perdi, gente. Aqui, ó. Esse. Ah, não sei. Ah, galera. Acertei na cara do Davi. Olha lá. O que é? Eu vou fazer mais uma rodada. Acertei todos os jogos. Então manda um amor pra galera e a gente grava a próxima rodada. Vai lá. Ó, amor velho, vou arrumar aqui, vocês já sabem. Vamos fazer um jogo rapidinho que vocês não explicarem nada. Tchau. BAM 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 BAM. É a continuação do vídeo, batalha naval, mais de uma rodada. Já fiz o primeiro de tudo que vocês já sabem. Goliath. Ali o Goliath, meu amigãozão. Agora a gente vem aqui. Pega papel de tesoura, pega papel de tesoura, pega papel de tesoura, pega papel de tesoura. Ganhei, é um pouquinho só. É um pouquinho só. Ai, sou eu. Bem rápido, tá? Pega o seu. Ai, sou eu. É. O mega apareceu, migues, migues. Meu irmãozinho. Meu irmãozinho. Então, só para fazer. Ó. Desculpa, mãe, mais. Mais, mãe. Você descobriu. Eu sou um dia. Bem, blô. Le, blô. Meu, blê. Meu, blô. Fua, bê, blê. Le, blô. Le, tomado. Bem, blô. Vai, seta. O, brincha. O, brincha. Bí, 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 bí Bom, come on! Errou. Errou, errou. Quem é, Errou? Não. Você tá duro mesmo? Você vai ter matado? Ele tá matado. Cadê o meu? O que é? Bem escuro, tô raivosa, tô raivosa. Não tô achando como é, não. Não acertei, eu menti. Não foi, você aumentou. Gente, um pouquinho do plano acerto. Acertei mais uma. Oi, migues. Tá dobrando o papel errado, senhor. Olha lá, resta lá, amor. Olha a bolinha, não. Não, essa aqui já foi, essa aqui? Essa do lado, amor, ó. Quase. Você tem que colocar, então, pra cá. Ó, aqui, pra onde está o seu. Vamos lá, eu vou tentar acertar aquele ali do Dadá. Hum, então acho que vou jogar mais ou menos aqui. Pelos meus cálculos. Na mão, segurei a bola. Segurou a bola de fogo, não pegou nele. Segurei? Tá. Tá bom, então uma aqui. Mim, como que eu faço aqui? Ali em cima. Eu quero um pouquinho. Pega, pega. Pegou. Poxa. Pegou. Pegou. Dão os chapéus. Tem mérito. Um chistão. Pronto, eu já tenho as dúvidas. Você colocou um pouco mais pro lado. Não, meu piru. Meu piru. Tá no piru. Bem no piru. No piru. Vai lá, você é meu rapaz. Meus capos. Que pronto, meus capos estão certos. Porque vai dar bem aqui. Calculos, deu certo. Dois, não, três a dois. Eu vou jogar aqui. Errou. Os calculos. Foi muito boa de calço. Só falta um pra mim. Pra você faltam três. É, mas agora... Tchau, mãe. É só os calculos que eu sei fazer. Isso. Quase. Não, foi no chapéu. Foi sim. Milésimo. Milésimo. Tem que acertar aqui. Eu acho que aqui eu acerto. O meu último boneco. Não, foi assim. Quase, galera. Olha lá. Olha onde eu acertei. Olha aqui. Igual assim. Eu segurei a bola de cabeça. Vai. Daqui pra cá. 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 Vem na cara. Vem na cara do bicho. Ih, olha lá. Não. Como que foi? É. Pra mim com a bola. Com a bola. Não, mãe. Não. 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 Tá fechado. Tá fechado. Tchau, galera. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Dá um joinha. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Ei, Tires. Valeu. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 Pode divisar, mamãe